Eu confio mais é no Patife, só queria dizer isso, abraço. Confio mais na palavra do Patife, porque tá valendo o like no vídeo. Então, minha aposta, já repito, minha aposta é oito horas da manhã. Vai cair às oito e duas. As informações dizem duas horas da manhã. E o Drizzi falou que lança quinta-feira. Se não lançar na quinta-feira, dislike em todos os anos do Drizzi. Foi o Drizzi, foi o Drizzi. Não pode falar quinta-feira aí, eu não falei porra nem. Nem tô vendo nada sobre essa merda. Não tô participando, alguém acabou de falar quinta-feira aí. Eu não tô participando, velho, não, não, não. Isso aí é o Rato e o Patife, velho. Não, negativo, foi o Drizzi. Eu não tô nem por dentro. O Lugero falou que... É, foi o Lugero que falou quinta-feira. Não, o Lugero falou que dois minutos vai cair. Ou seja, se ficar três minutos no ar, dislike nos vídeos do Lugero. Vai lá, pode ir lá. Dá um deslike, mas se inscreve no canal. Se inscreve pra dar deslike. Dá deslike, mas deixa o like. É, não tô bem. Deixa o like, mas... Vai nisso, quem não deu like na live, dá um like aí, mano. Deixa seu like aí. E aí, tem um aqui. Aonde, aonde, tem? Aí, aí? Pera aí, então, vou pegar ele. Aqui é comigo. Ah, não é aqui desse lado, não é desse lado. Tá no glitch da porta, tá no glitch da portinha. Tá só na boquinha desse lado. Me fudi, me fudi. Tomei nas costas. Porra, Estérilinha. Ele tá no teto, tem um no teto, tinha um no teto. Vou ver o caldo Estéril também. É, aí, já não é culpa minha, mano. Ué, Patife. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Rato de esgoto de caralho. Eita, porra. Embaixo? Ué, tô perdido agora aqui. Tá atrás de mim. Ih, tem uns caras em cima. Passou um drone aqui. Tá na jornal da esquerda aqui, ó. Nossa! 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 Que bo... Nossa! Nossa, quer usar o hack que nós usamos também. Apertou, hein? Quer usar o hack que nós usamos também, porra. Tá ali em cima. Tá na esquerda ou na direita da porta? Na esquerda. Ó, 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 ó. Drone... Tem um drone na direita. Tem mais de um, eu acho, Driss. Vou sair daqui. Ah, mano. Eu morri. Really? Ai, 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 foi mal, Driss. Não deu. Não deu pra segurar. Vai que marcar aqui, tá complicado, porque a janela o cara me vê. Tem um cara aqui em cima na ponte. Preparei um ninho. Ai, 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 que isso? Em cima. Como que o cara entrou, mano? Alguém quebrou essa porra? Alguém não vi não. Também não vi não. Belo smoke, ratão. Esquerda, ratão. Esquerda, ratão. Aí dentro, já na esquerda. Precisão cirúrgica. Põe a primária, ratão, que você vai bater a gente com dois. Essa arma não vai jogar. Aí, ó. De nada. Tem na tua direita também. Tô segura. Ó, na tua direita tá rastejando. Acho que é em cima, mano. Ó, na esquerda rastejando também. E drone, drone, drone. O drone veio de cima. Tô com 80 de ping, mano. E o patife com 119. Não dá pra jogar assim, velho. Não dá pra jogar, não. Outro drone, tô de direita. Te vejo, ratão. Te vejo, ratão. Ah, não deu. Aliados eliminados. Falha. Ah. 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 Vamo aí, caralho. Tá caio com nóis. Na minha cidade só tinha Pokémon do tipo planta. Você mora onde, mano? Manaus? Manaus. Manaus. Em Holambra. Holanda? Marconha? Holambra. Holanda? Vamos ver? Servidor do Brasil já começou aqui no Pokémon GO? Cliquei. Carredor. Não, né? Tu vai pegar o avião, tu vai ser banido aí. Não, essa do celular aqui é a conta oficial, velho. A conta sem... Porque eu só vou capturar Pokémon ali na raça. Ah. Sem GPS. Vamos encontrar o refém. Banheirinho do Brody. O cara, o cara. Por que você não posta o vídeo no seu canal quando perde? A gente respondeu ali. Ignorante. Você respondeu? Respondeu o quê? Eu não vi que você respondeu. Eu respondeu. Por que você não cria um canal e posta lá? É, eu falei. É porque o canal é nosso. Nossa, que porrada. O cara quer mandar no meu canal? Por que você não posta o canal? É porque eu posto o que eu quiser, né? Se quiser o posto, tá dando o que eu posto. Ai, ai, ai. Eu acho que depois eu não posto. Desguardado pra mim. Desguardado só no meu coração. É. É, os caras acham que essa porra é um registro, né? Do, 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 de todos os nossos dias de jogo. Sim. Ô, Ratão! Caralho, Ratão. Tem outro ali. Chegando junto? Aqui, Ratão. Aqui, ó. Vou quebrar pra você aqui, Ratão. Munição zero! Desaiado a explosão. Boa, Sr. Neves. Eita, Sr. Neves tá chavoso. Acho que eu derrobei uma aqui. Tem uma, tem uma, uma bomba aqui de um lado. Matei, matei, matei. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu vi a subir nas coisas inimigas. Dropshot! Teremos que ir na Cracolândia pra pegar o Geodude. Cara, são foda. O Geodude no Pokémon Go é a maior merda, mano. Daí você posta no next video no Geerar. Depois é... Nos jogos... O bom do Geodude nos jogos é que como ele evolui a três vezes, você conseguia levar ele até mais ou menos ali o quinto ginásio. O quinto, o sexto. Aí depois achou a opção melhor. Eu fiz os três, o update dele ficou com 700 e pouco. Porra, mesmo lugar, velho. Não, pior que aqui é bom de defender, mano. É que os moleques ficaram na torre. Não parece que é na torre, não. Lá fica trancado. Os caras não estão usados. Parece que é tudo aí de novo. O inimigo achou o refém. Preparar pra ataque. Já tem carrinho aqui? Caralho. Ó, faltou reforço na cozinha. Eu ponho. E os dois lados da porta também. Eu já usei os meus dois já. Ó, Chief, reforço os dois lados da porta aqui pra gente. Quais lados? Eu deixei uma porta ali aberta, hein? Fica ligeiro. Cadê? Ah, tá. Tem ainda. Tem reforço ou é tão? Oi? Tem reforço aí? Vem cá, vem cá. Em cima, em cima. Vem lá, ó. Do outro lado. Tá no fundão. Parede reforçada! Ó, não fica aí em cima que os caras jogam a granada, então. Depois você colocar. A parede foi reforçada! Ó, ninguém tem 12 aqui, não? Pra abrir só o copão aqui. Ó, o Glass na porta principal. Não. Na porta principal. Não peguei colete. Ah, gente, aqui vai dar uma merda. Tem estilo de junta. Na porta principal eu tô entrando. Motivo, você tá embaixo? Tô, tô. Você consegue pegar ele nas costas daqui a pouco. É, isso que eu vou esperar. É, isso que eu vou esperar. Só que se o maluco tiver chitado, tiver que o bagulho ligado, ele não ativer aí. Certo. Ó, pegou no meu choque, mano. Acho que era drone. Você foi avistado. Tem algum drone aqui dentro. Tem drone na cozinha. Passa um drone pra cozinha. Peguei o drone. Revolta o munição! Porra, é só fazer isso aqui, né? Porrão. Eita, eita, eita! Tá ali, ó. Tão varando dali. Tá em cima de mim. Tem cara em cima de mim. Tem um drone aqui dentro. Tinha cara andando em cima de mim aqui, mano. Cuidado aí, Tris. Eles tão varando aí. Eles dronaram aqui. O drone tá na cozinha ainda. Eu tinha distribuído. Não, tem outro. Eles mandaram o outro, é. Ah, aqui em cima, aqui por cima, aqui por cima. Entrou, entrou pela cozinha. Eles tão dronando por aí, o estéreo. Blackbird na esquerda, mano. Ali, no fundo? É. Nossa. Em cima, entrou em cima. Já tá em cima, avançado. Na esquerda tem. Dá pra pescar ele por baixo? Pescai, tá meado. Coda, onde? Coma aí, Luciano. Coma aí, Luciano. Coma aí, Luciano. Morri, morri. Tá em cima, tá em cima. Tá na escada. Ele pode cair pra esse buraco ali, ô. Cuidado. Tá vindo da direita, eu vou pra ti. Tá em cima, aí, Ratão. Ó, na escada, na escada. Passou na esquerda, Ratão. Pé dele. Tá vendo o pé dele na ponta de escada vermelha ali em cima, Ratão? Ah, mano. Não é possível. Ou eles tão vendo a live. Não, não é possível. Não é possível. Não, é o Bárbara Negra, mano. O que o Lude fez na cabeça? Eu cortei o cabelo. A cabeça continua grande. Eu só cortei o cabelo. E como o cabelo tava grande, você achava que a cabeça era menor. Eu só cortei o cabelo só. Drizel, vamos perder não, caralho. Você conhece o Malakoy? O Drizel é o Malakoy aí, mano. Malakoy. Malakoy. Sim, ô, xamã. Depois você me passa na... Na verdade, você não precisa me passar não. Na Steam é liberado lá. Você me adiciona lá. Mas me avisa qual que é a sua ideia, né? Pra eu saber qual que eu tenho que adicionar. Mas me avisa pelo Twitter. Me avisa que não. Porque aqui vai... Vai sumir. Eu não vou anotar. Não saia Pokémon GO no Brasil ainda não, Ronald. Vai sair, tá pra sair. Segundo o Patife, amanhã de manhã. Se eu não sair, você pode ir lá no meu canal, se inscrever e dar de like. Não, não. Aí, ó. Ratão boquinha miúda, show. Achou. 10 segundos. 10 segundos. Eu vou quebrar aqui, ratão. Tá bom. Um buraco, é isso que vai ser. Tava não, tava de recuo, tamo. Peguei. Tem alguém. Tem alguém lá? Pegou a C4. T4! Na porta, na porta, na porta. Calma. Falou na porta, eu não sabia qual era a porta, tá ligado? Não, mas era um cara diferente. Peguei o refém. Refém, obtido. Manda o lado do local. Por que você viu o valor que Shita usa pulse, né, mano? É sempre a desculpinha. Tava vendo no Clever. Ah, mano. Os aliados foram eliminados. Mano, eu vou reiniciar a internet aqui, ver se melhora esse ping. Olha aí, ó. Eles estão sempre usando pulse, e eles sempre colocam o pulse no lugar certinho. Você já percebeu? Ah, ele não erra o pulse, né? Ele sempre coloca o pulse no lugar onde você tá certinho. Mas é o pulse, que eu vi por causa do pulse, moleque. Ah, meu Deus do céu. Hum, vai voltar isso pra história? Hum, vamos. Vamos.